Você é, você é Liz? Não, não, é melhor você. A gente está de fora. Eu sou a Luz de Gostez? Oi Liz! Tudo bom? Não, o que é? Não! Oi Liz! Oi Chu! Oi Liz! Oi Liz! Oi Liz! Obrigada! Very nox, não me mate vergonha não! Eu gosto muito de todos vocês! biology 혁 O PC nooo bustee O pantsbo Por isso não vá, não vá embora Por isso não... Não, de novo? Por isso não me desce I love you Muito, muito Tá bom, tá bom Ok, tchau Tchau